O meu coração anda descoberto Morrendo de frio nesse inverno tão incerto Eu já não sei mais como proteger Ainda sou capaz de entregá-lo todo a você O meu coração anda descoberto Morrendo de frio nesse inverno tão incerto Eu já não sei mais como proteger Ainda sou capaz de entregá-lo todo a você O meu coração anda descoberto Morrendo de frio nesse inverno tão incerto Eu já não sei mais como proteger Ainda sou capaz de entregá-lo todo a você